Eu o que vou fazer é passar a palavra à doutora Maria Calado, mas antes gostava de fazer uma breve apresentação da sua trajetória, do seu currículo. A doutora Maria Calado é professora associada da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, licenciada em História pela Universidade de Lisboa, pós-graduada em Museologia e doutorada em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa. É investigador em áreas de arquitetura, urbanismo, património cultural, com diversas obras publicadas, que publicou em torno desta temática. Tem colaborado em planos diretores, planos de salvaguarda e valorização, projetos culturais e artísticos em Lisboa, com destaque para a Carta de Património de Lisboa também. Coordenou a Jornada Europeia do Património do Conselho da Europa em 2002 e 2003 e dirigiu o Laboratório de Valorização do Património da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa entre 2004 e 2009. Presentemente, como sabem, é Presidente da Direção do Centro Nacional de Cultura. Doutora Maio Calado, por favor. Muito bom dia a todos. Quero começar por felicitar os organizadores desta iniciativa e dizer que é com todo o empenho e responsabilidade que o Centro Nacional de Cultura dá o seu apoio institucional a este Fórum do Património que tem por objetivo um conjunto alargado de iniciativas. Nós somos uma associação criada em 1945 e segundo os nossos fundadores, depois consignado nos Estatutos de 1952, temos três objetivos, que é salvaguardar e valorizar o património cultural, promover a criação contemporânea e fomentar o trabalho entre instituições e pessoas. Portanto, o trabalho em conjunto. São esses nossos objetivos e é nesse sentido, de facto, que aqui tragam um contributo e uma reflexão que também corresponde muito àquilo que é o nosso sentimento institucional e a nossa postura nessa matéria. O tema que me foi lançado, património e identidade, penso que pode ser abordado em diversas perspectivas. Ele será abordado aqui, eu irei colocá-lo, não irei fazer uma reflexão inesgotável, mas irei colocar algumas questões que me parece que têm sido menos situadas e que talvez sejam importantes para a nossa reflexão. Então, irei focar essencialmente o património cultural construído, embora, como acabámos de ver na nota de apresentação do tema do nosso moderador, é de facto um elemento do nosso património imaterial que mais nos identifica e que é a língua. Portanto, a importância que tem também o património imaterial, aquilo que nos identifica mais como país, como nação, como território que tem uma comunidade de pertença global, é de facto o património imaterial, é um dos elementos do património imaterial que é a língua. É bom pensarmos também nessas questões. Eu vou fazer a reflexão essencialmente focando estes quatro aspectos. A herança cultural e a reflexão sobre a problemática identitária, que pode ser feita em diversas abordagens. O património cultural construído e as questões de salvaguarda e valorização, procurando sempre dar exemplos da nossa realidade. Património e território, que me parece um tópico importante, talvez, para conseguir integrar um conjunto de preocupações e perspetivas que são cada vez mais as do nosso tempo. E depois a questão do património, conhecimento e cidadania multicultural. Eu não irei servir-me dos psicólogos ou dos antropólogos no domínio das ciências sociais, que são quem mais aborda do ponto de vista científico as questões da identidade. Vou-me socorrer dos poetas, vou-me socorrer dos pensadores, porque, de facto, diria que também tem essa capacidade de sintetizar de uma forma única aquilo que pode ser esta questão da ligação do património e memória. E ligaria a questão da memória com o esquecimento. Nós precisamos da memória porque não queremos esquecer. São dois vetores essenciais, não podemos esquecer. E começava por citar o nosso caro Luís de Camões, o nosso grande poeta do século XVI, que num dos seus sonetos diz exatamente, numa das estrofes, vivo em lembranças, morro de esquecido. Portanto, naturalmente que a memória é uma condição individual e uma condição da resistência e da persistência coletiva. Depois, passaria, lembraria também o célo de James Joyce, que no Ulisses, publicado em 1922, na primeira publicação, diz a melhor parte da nossa memória está fora de nós, mesmo a memória individual, a memória de grupo ainda mais. Portanto, a memória não resiste sem elementos identitários. E esses elementos identitários, muitas vezes, estão fora de nós, como é o caso do património. Também do nosso querido Eduardo Lourenço, a memória está em permanente reconstrução. A memória não é algo estável, ela está em permanente reconstrução, diriam os cientistas sociais que as memórias projetam-se, valorizam-se, reconstroem-se. E depois, ainda, mais uma artista plástica e também uma criadora da área de poesia, Ana Atterlina, as Tizanas, que diz que a memória é essa claridade fictícia das sobreposições que se acumulam. De facto, a memória é o que se acumula no tempo longo e que tem uma forma na dimensão da nossa contemporaneidade. Esta relação de passado, presente e futuro tem também aqui um enquadramento essencial. Não é possível falar de identidade sem estabelecer essa relação passado, presente e futuro, porque eles não são indissociáveis. E citava aqui alguém da História da Arte que me é querido por esta razão, menos querido por outras, mas é Henri Faussion, que é citado por Jorge Kubler na forma do tempo, da Shape of Times, em 1962. Ele cita, de facto, Faussion, que dizia que o passado não serve, senão para conhecer a atualidade. Eu diria para agir na atualidade. Mas o presente escapa-me. O que é, então, a atualidade? O que é essa atualidade onde a densidade do passado tem que ser essencial? E, terminava ainda com Eduardo Lourenço, nestas citações, só temos o passado à nossa disposição. É com ele que imaginamos o futuro. É difícil chamar por vir ao futuro de quem não teve realmente um passado. O verdadeiro tempo dos homens é um eterno presente. É do que somos como presente que temos ou não um certo futuro. E, nesse presente, se sabemos ou não, reconheceu o passado. Ele insere esta expressão, esta reflexão, num pequeno livro, Nós como Futuro, publicado exatamente no âmbito da Exposição Internacional de 1998. Portanto, que questões é que se podem colocar, que pistas para reflexão poderíamos colocar, aqui em relação à primeira linha de abordagem, das quatro que referi no início, que é a herança cultural, ou seja, o património, e a reflexão sobre a problemática identitária. É que história e memória e identidades são, de facto, três elementos. Identidade, eu diria, no singular, no coletivo, ou exprimindo um coletivo, ou no plural, exprimindo a diversidade, a diversidade regional, a diversidade de grupos, a diversidade de várias expressões. Mas história, memória e identidade fazem parte, no mesmo, diria, representante graficamente de um triângulo. E a memória seria o vértice principal desse triângulo, a memória que se apoia na história e que é ela própria a grande enriquecedora das próprias identidades. Como dizia também, a história não é qualquer coisa de abstrato, a história é tanto o processo temporal, que se desenrolou, a história é um processo, a história enquanto experiência humana é um processo coletivo longo, ou a história encarada também como área disciplinar, a tessitura, a compreensão, a interpretação desse processo longo. E essa memória histórica envolve, portanto, o próprio passado e o próprio presente. Porque o passado existiu, tem a vantagem de ter testemunhos materiais significativos no nosso contexto cotidiano, que existiram num determinado sentido, que têm um significado, têm uma importância, mas só se nós o reconhecermos e lhe dermos uma importância na nossa dimensão contemporânea, é que faz sentido. Quer dizer, não é estático também. Esses monumentos, essas memórias que nos rodeiam, foram tendo significados ao longo do tempo, elas mantêm e resistem é porque têm, há uma componente que é permanente, mas elas vão sendo reinterpretadas. E há até uma interpretação, mais na linha fenomenológica do património, que diz, de uma forma quase provocadora, o património só existe, património cultural, no sentido material e imaterial, só existe quando nós reconhecemos existências, quando o sujeito fruidor lhe reconhece existência. Portanto, a importância que tem esta nossa apreciação coletiva no presente. E eu daria aqui exemplos. Não tenho acompanhado recentemente os estudos sobre as identidades e o património, penso que eles escasseiam muito recentemente. Houve uma fase, a fase dos planos diretores e da sua revisão, foi muito acompanhada por centros de investigação, por investigadores agrupados ou por universidades neste estudo. Mas posso-vos dizer, de alguns estudos em que participei em Lisboa, que algum património que em contexto local, em contexto de bairro, em contexto de freguesia, em contexto local, a versão corrente, o senso comum, acha que é identitário para os seus moradores e depois uma investigação foi, o ISCOTE tem tido grande experiência nessa matéria e foi nesse contexto que se fez essa investigação, não é, não é de facto. Há outros elementos identitários e é bom conhecer isso e saber. Portanto, ninguém nega que é importante, mas em termos locais da vivência e da apropriação, nem sempre é o elemento identitário. E para que resista e para que possa ser apropriado, é bom que o seja. Há uma pertença coletiva, há uma herança comum. Património é o que herdámos na nossa história, da nossa memória, do nosso passado comum e é uma pertença coletiva. E como herança na nossa tradição cultural, que é de tradição clássica, greco-latina, mediterrânea, com o que quisermos, herança quer dizer usar bem, melhorar e transmitir. Para além da definição que possa haver de património. Esta conotação, se a transpusermos para a nossa experiência individual do que é a herança, é sempre receber, usar bem, em nosso benefício usar, o sentido de uso é importante, e transmitir. Daí que um bem patrimonial tenha significados e valores múltiplos. E há valores que são objetivos. Estamos num espaço que é património classificado. Portanto, um espaço do século XIX, projeto do nosso grande arquiteto José Luís Monteiro, que fez, de facto, grande parte de edifícios em Lisboa, exemplar, dizemos nós, da arquitetura do FER, mais do que isso, um espaço para debate, para estruturas associativas, etc. Mas este espaço tem valores objetivos. Pela sua forma, pela sua beleza artística, pelo enquadramento dentro da estética da época que o produziu, são valores objetivos. Mas há, além desses valores objetivos, valores projetados. Esses valores são importantes. Os valores que grupos ou indivíduos projetam, certamente há aqui muitos valores projetados, de reuniões, de alguns congressos republicanos que aqui se realizaram, e grupos ou indivíduos terão ainda mais projeções. E essa dimensão do valor de memória, que é um valor projetado, é muito importante. Há também que pensar na dimensão local e na dimensão universal, e nós temos esses casos com o património classificado como o património inscrito na lista do património mundial. Portanto, os bens inscritos na lista do património mundial têm uma dimensão universal, para além da dimensão local e nacional. E há que pensar na relação, uma relação muito saudável, que é preciso, entre herança histórica e criação contemporânea. O património é o melhor espaço para acolher a criação contemporânea. Falávamos há pouco aqui um pequeno grupo deste espaço, que acolhe uma coleção, uma notável coleção. Esta notável coleção que seguramente irá tender para ter uma apresentação museográfica contemporânea. Esperamos todos que venha a ser, já tenha esta função, mas que possa ser ainda mais tratada segundo a museografia contemporânea. Portanto, essa ligação à contemporaneidade tem que existir, mas isso pressupõe as celbes questões de coerência a abordar. Portanto, aqui tradição e inovação e, naturalmente, passo mais rápido sobre as questões de patrimonialização. Passando ao património construído, a salvaguarda e valorização estabelecia a necessidade desta relação. Nós preocupamos-nos muito com o património cultural construído, o cérebro PCC, que é importante, que vemos que se transforma muito rapidamente e, de facto, é importante. Estamos num tempo de aceleração e é preciso que as coerências se mantenham e daí a preocupação de todos nós e deste Fórum, essencialmente. Mas eu acrescentaria ainda que esse património construído, para além do valor que ele tem na sua objetividade material edificada, é também importante para o património cultural e material. Se desaparecer o físico edificado, o território ou o edificado, o património e material desaparecem. Porque ele tem que estar agregado, mesmo aquilo que é mais do domínio, da invenção coletiva, as lendas, as tradições, as figuras e factos. Elas precisam de um local, elas precisam do físico. E eu diria que nós temos muitas, as diversas abordagens no âmbito dos organismos internacionais, e não vou entrar no domínio das convenções e recomendações. A Direção-Geral do Património tem isso muito bem tratado e disponível ao público. Mas eu diria que nós nos regemos por um conjunto doutrinário de três organismos essenciais. A Unesco, o Conselho da Europa, a União Europeia. Da Unesco, a dimensão do património mundial, e as categorias de monumento, conjunto, sítio, paisagem cultural, e a discussão mais emergente sobre territórios culturais, sobre paisagem urbana, etc., que falarei também. O Conselho da Europa, que nos amarra muito nas suas diversas recomendações e convenções para o território e para o dever de uso. Lembro que a Convenção-Quadro do Conselho da Europa, que foi exatamente coordenada por um português, a doutor Guilherme Oliveira Martins, que foi aprovada em Faro em 2005, por isso conhecida por Convenção de Faro, ela nos remete muito para a necessidade de uso, apropriação. O uso tem diversos sentidos também, mas isso é importante. A documentação. Precisamos trabalhar mais a nossa documentação. Quer a documentação sobre os processos de classificação e a sua disponibilização, quer a documentação subsidiária do conhecimento do património. Digitalização de arquivos, etc., é uma área essencial a trabalhar. O sistema de proteção, eu passaria um pouco mais rapidamente por isto, portanto, o sistema de proteção está consignado pelos vários regimes de proteção e de classificação, mas, portanto, sobre as várias categorias, já foram revistas recentemente, talvez ainda valha a pena trabalhar mais nessa matéria para haver alguma equidade. Não valem mais os bens do passado do que os bens de um presente ou de um passado mais próximo. Tudo isso é preciso equilibrar e desenvolver também o valor da dimensão regional, o valor à escala regional. As várias tutelas, as tutelas são várias, desde as públicas, espalhadas pelos vários organismos da administração pública e as tutelas privadas. Não esquecer as tutelas privadas. Têm obrigações e têm direitos. Eu digo sempre que têm obrigações, mas nós vivemos num Estado de direito e a propriedade privada é sagrada, têm deveres e têm direitos. O uso é uma área onde devemos refletir. Eu penso que estou aqui a trazer tópicos para, no futuro destes nossos trabalhos, que espero que se continuem, refletir. As questões do uso são muito importantes. Nem todo o uso é adequado. E nós podemos encontrar vários exemplos como a questão do uso foi, de facto, o erro. Portanto, o programa de refuncionalização e o uso tem que ser muito pensado e tem que ser equacionado e não pode ser qualquer uso. Um bem cultural, para ser corretamente valorizado de acordo com a sua identidade e memória, não pode acolher determinados usos. Acolhe melhor outros eventualmente. Portanto, os programas, ao nível do uso, têm condicionantes e há potencialidades também. Depois, a questão do enquadramento geocultural em várias regiões e a pressão que se vivem, sobretudo nos contextos urbanos, são aqueles onde há, de facto, maior dinâmica e transformação. E, já quase à laia de conclusão, eu diria que as questões que se põem são muito no domínio do património e território. E temos que explorar esta dimensão, porque a memória coletiva tem que ver com a comunidade, comunidade geral, a comunidade de pertença, o território é também um recurso cultural e social. Não basta um bem cultural, um edifício e a sua área de proteção. Cada vez mais, o território é ele mesmo um bem cultural e um recurso cultural e social, com toda essa dimensão que o social pode arrastar até ao económico. Dizem os economistas que é um ativo estratégico. Acho que devemos debater esta questão. Penso que é, e para que o seja, é preciso, a montante, protegê-lo e utilizá-lo na sua verdadeira identidade, sem pôr em causa a tal transmissão que é essencial. E temos que considerar a existência de territórios de valor cultural. Há territórios de valor cultural que não são, pode ser um bairro e que temos que refletir sobre isto a nível internacional e nacional. Nós sabemos que a própria paisagem cultural na categoria que a Unesco estabelece é um território cultural, mas a paisagem urbana histórica e não paisagem histórica urbana, porque uma paisagem urbana, uma paisagem histórica no contexto de cidade, porque ela é urbana, ela nunca é, não há paisagens medievais, não há paisagens renascentistas, não é possível. Nós temos o acumular, tivemos essa história tão rica que foi a acumulação de sedimentações conseguindo manter coerências e apropriá-las. Portanto, paisagem urbana histórica. A própria Unesco lançou a discussão, isto depois foi muito enviesada aí pela paisagem histórica, mas eu acho que devemos refletir ou proponho, não tenho certezas, tenho convicções apenas e dúvidas muitas, mas paisagem urbana histórica, diria, Alfama é uma paisagem urbana histórica, ela tem sedimentações, acumulações, memórias. E o conceito de território cultural pode ser aplicável, é um conceito relativamente recente, pode ser território cultural é tanto um território físico que ao longo dos tempos foi adquirindo uma densidade cultural e que se expressa nos elementos que nele estão e que se relacionam, que são indissociáveis entre si e que são indissociáveis da própria território físico. Território cultural pode ser ainda outra coisa, que tem sobretudo aplicação em países como o Canadá ou como a Austrália, que são territórios que têm pré-existências, mas nos quais são instalados equipamentos culturais e outros recursos que podem colaborar para a coesão e para a identidade de uma comunidade que ocupa esse território. Mas explorar este conceito de território cultural vale a pena, porque ele não é fácil, exige uma abordagem integrada e multidisciplinar e colocam-nos a questão de pensarmos o ordenamento cultural do território. Em todas as figuras de intervenção no território, planos de diversas escalas, o ordenamento cultural deve estar presente e o ordenamento cultural tem as suas coerências, é uma abordagem que não é fácil, mas é estimulante o ordenamento cultural do território. Isso exige a questão das políticas públicas e a articulação entre as políticas do setor cultural e dos outros setores que intervêm nesta matéria e isto naturalmente está relacionada com uma discussão muito presente, que eu penso que vai estar noutros painéis, que é a relação entre cultura e turismo, pode pôr-se através dos itinerários culturais, eu diria que podia levantar a questão. Acho muito interessante que haja a rota das catedrais, mas isso não traz nenhuma mais-valia em termos do conhecimento. É uma rota, já é bom, é identificado, mas ela não é propriamente um itinerário no terreno, ainda há muito a fazer por aí e outros casos que é preciso trabalhar para que depois o turismo é um setor por natureza dinâmica e a cultura, vale a pena dizê-lo, é um setor por natureza conservador, no bom sentido, porque temos que conservar o património. Para que o setor que anda mais rápido e é mais dinâmico não avance sem a responsabilidade da componente cultural, é preciso que tenhamos estas convicções e esta situação. Portanto, eu iria passar e concluir com o último tópico, que é o património, conhecimento e cidadania multicultural. Levantava aqui a questão dos direitos do património, no sentido dos deveres direitos do património. O património não é uma pessoa física, portanto não tem direitos, mas esta expressão acho que faz sentido, são os deveres que nós temos para com o património, de salvaguarda, de valorização, de correta preservação e o direito ao património. O cidadão tem direito ao património, tem direito a conhecê-lo, tem direito a utilizá-lo corretamente e o equilíbrio entre estas situações é muito importante. Daria um exemplo, o Palácio da Vila em Sintra, para ser corretamente conhecido e visitado na sua diversidade de espaços pequenos, imbrincados e que são o somatório daquela construção, não tem espaços que possam ser acessíveis a todos, mas tem que se trabalhar aqueles que são possíveis terem acessibilidade. Então é uma questão, este conjugar os direitos do património com o direito ao património, haverá casos extremos em que o direito ao uso físico pode não ser importante, não vou para o caso português, mas nas questões internacionais, estou a pensar nas grutas pré-históricas, neste momento está aí a discussão em Espanha dessa matéria, etc. O património tem que ser um elemento de interculturalidade, portanto ele pertence às comunidades, mas é intercultural, portanto tem que fomentar a interculturalidade e ele pode ter significados diferentes, o mesmo bem patrimonial pode ter significados, sobretudo os projetados diferentes para comunidades distintas. Lembremos o nosso património que teve utilizações muitas vezes cristãs, judaicas, ou cristãs e árabes, ou cristãs e judaicas. Falamos, portanto, não da nossa comunidade nacional exclusiva, mas de comunidades e património. Há várias comunidades de pertença. Penso que devemos desenvolver mais a formação e a investigação, a formação nestas áreas de investigação, para termos um conhecimento ativo, aplicável, e é preciso fomentar mais a ligação entre o setor institucional do património, que existe já em muitos casos, mas fomentar mais a investigação. E depois, o património, o tal direito ao património, só se exerce quando podemos conhecê-lo e frui-lo. Para o podermos conhecer, nós temos que ter alguma informação. Põe-se aqui a questão da comunicação do património. O direito à fruição, muitas vezes, a verdadeira fruição, é tanto maior quanto mais conhecimento eu tenho. E, portanto, a comunicação do património, é preciso, muitas vezes, mediar o património, sobretudo para diversos tipos de comunidades, de públicos, de grupos etários, etc. E a questão da acessibilidade e da inteligibilidade. Penso que é uma área onde devemos trabalhar mais. A acessibilidade física já é muito importante e está garantida, entre aspas, por lei. Ainda há muito a fazer. Mas é preciso ir além da acessibilidade física. A inteligibilidade. A inteligibilidade para todos os grupos, para os mais informados, para os que têm mais conhecimento, para os que têm menos conhecimento, para os cidadãos com necessidades especiais. É preciso garantir, não apenas o acesso a cidadãos invisuais ou outros, estou a falar neste porque é uma área onde o Centro Nacional de Cultura muito trabalha, mas é preciso que aquele conteúdo seja inteligível. É preciso que as instituições culturais que têm oferta cultural, nomeadamente bibliotecas, museus, monumentos, que têm essa dimensão também museográfica, que sejam inteligíveis. E é trabalhar aí no domínio da inteligibilidade. E há várias metodologias e recursos. A sociedade do conhecimento tem que estar vocacionada para a educação, para o património, educar para o património. Maior ligação entre o setor da cultura e o setor da educação, entre as políticas públicas e as políticas educativas. Não pode ser levar um grupo de crianças aos museus e deixá-lo como monitor e faz um ateliê. Não. Tem que ver um verdadeiro entrosamento na definição dos programas, porque os recursos culturais são recursos educativos. São verdadeiros recursos educativos que estamos a desperdiçar. Se isso se faz melhor ao nível central ou ao nível local, discutiremos e veremos. Os direitos cívicos. Preciso garantir os direitos cívicos a diversidade cultural. O classe das redes e parcerias, naturalmente importante. Este é um exemplo deste trabalho em parceria, mas também das várias redes a níveis nacionais e internacionais. E é importante dizer da sociedade civil que, certamente, a nossa querida Senesca da Europa Nostra irá tratar melhor do que ninguém, porque é a organização que mais experiência tem nessa matéria. Foram questões que vos coloquei, que podemos depois discutir ou que ficam para pensarmos. Eu própria me preocupo e estou com elas na ordem do dia. e o Centro Nacional de Cultura são algumas das questões que tem na sua discussão permanente. Muito obrigada. Doutora Maria Calado, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação. Obrigou-nos a refletir sobre muitos assuntos, sobre a identidade, sobre o património que ele representa e como é que ele interage com a própria sociedade, ou como deve interagir com a própria sociedade. Ficou alguns aspectos importantes, mas no final eu farei, digamos, também um apanhado sobre aquilo que foi todo o tempo. Muito obrigado mais uma vez.